Três, dois, um... A Fintoura vai para o Mato de Foto, e eventualmente eventualmente vc vai. Enquanto a freita de Sustentos! Três, três, dois, um... Teste um ator para o que devemos cozinhar. Tão bem! O que é isso? Ui, não se precisava de uma arma Oh, foda-se Desculpa senhora Foda-se uma bomba Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se 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 mesmo Vamos lá Foda-se, foda-se Sem lead Foda-se, foda-se Foda-se, 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 foda-se 5, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Já começando? Podem! Podem, Xh, Xh Vou mexar Com os milhoes agora usam fortes, a minha filha. Sempre a mim. Vocês são um pouco, por favor. Vão a ver? Um grande peito. Estou indo. Apenas o guia, Sosha. Apenas o guia. Apenas o guia! Apenas o guia. Toma a rio agora, né? O que joga o vosso capta para ajeitar? O que é? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ok, tá perfeito Obrigado Apenha-lá, apenha-lá Apenha-lá Mão, né? Apenha-lá 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 Eu quero ver que o não é Apenha-lá 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 Para as 30? Para o... Para o VTS Pitch Usa-lá Apenha-lá 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 O IVA para quem? Para ti, mano? 15 segundos acho que já pode começar. Para o left. Ah, posso. Passei para o mano, desculpa. Derretam, 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 derretam. Passei para ti, mano, só. Está grande. Passei para a gente. Tem o Wind Zem B, é? De onde é parar? Parou, só não. Cadê? Parou. Rápido, isso está para passar, rápido. Vamos lá. O pessoal tem que abrir os olhos. Para nada. Estão lá para o fundo já. Rápido, lá para o fundo para ele, já. Passei para mim. Luís? Está no Neft. Passei para mim. Neft, está no Neft. Estão em Cray. Luís, todo mundo está em Cray. Deixo para o lado. Passa, 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 passa. Acabou, acaba. Para mim, desculpa. Há um peito com o inimigo, não é? Não, não. Vai em Crayon. Lá um peito. Escuta em Crayonط. Vamos lá. Passa. Tranquilo. right? Guarda, guarda. Já lhe usei, eu te escupar. E... E aí Um 3 1 4 5 5 5 5 A pinha vai, a pinha vai, a pinha vai. Yes!